Música Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela força e pelos comentários no vídeo anterior Eu achei bem interessante esse jogo, tem vários níveis, né? Umas coisas para desbloquear Se chama 1955 Air Force O áudio aqui do jogo talvez não fique muito bom, né? Porque eu tô gravando pelo Mob 100 E a versão gratuita não tem como a gente gravar um som interno Então... Espero que vocês gostem do vídeo Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês baixarem o game Eu passei aqui, né? Uns 5 níveis nesse vídeo Porque senão ele ia ficar muito longo Eu já tinha desbloqueado essas fases das primeiras etapas Aí eu rejoguei Eu espero que vocês gostem Música 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 Música